O que isso quer dizer que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, são universais? Isso quer dizer simplesmente que foram adotados por todos os países do mundo. Então, são objetivos para todos os países do mundo. À diferença dos anteriores objetivos, os Objetivos do Milénio, para o Desenvolvimento adotados no ano 2000, diz-se muitas vezes, mas não é exatamente isso. Já os OMD eram objetivos universais para todos os países, mas é verdade que eram vistos pela opinião como sendo objetivos mais para os países em desenvolvimento ou até mesmo para a ajuda internacional. E havia uma razão para isso. É que, de facto, a ideia de ter objetivos para o conjunto da comunidade internacional, objetivos de desenvolvimento, ocorreu no fim dos anos 90, porque nesses anos ocorreu a queda do mundo do Berlim e houve uma grande diminuição da ajuda internacional. E dizia-se, na altura, que era o cansaço da ajuda. É por isso que associamos os Objetivos do Milénio para o Desenvolvimento à ajuda internacional para o desenvolvimento. E aproveito para assinalar que isso até funcionou bem. A partir dos anos 2000, a adoção dos OMD à ajuda internacional retomou. Não recuperou o nível dos anos anteriores, mas a tendência está lá e permanece em alta. Então, todos os países adotaram os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Será que isso quer dizer que todos os países são países em desenvolvimento? É preciso reconhecer que a noção poderia até ser chocante. Dizer à Somália que os Estados Unidos são um país em desenvolvimento, é verdade que isso pode parecer um pouco chocante. Depende do que se considera em desenvolvimento. E eu lembro que fala-se de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E os Objetivos Dito do Norte têm tantos esforços a fornecer para ser ecologicamente sustentável como os países do Sul para serem desenvolvidos. Vejam este gráfico que já conhece, certamente. Tem no eixo para cima o nível de desenvolvimento humano, que vai resumir um pouco o nível de desenvolvimento económico e social dos países. e a linha descontínua. A vermelha, que é uma espécie de linha vermelha, mostra o limiar de desenvolvimento humano elevado de acordo com o cono, que se determina mais ou menos em 0,8. E depois no outro eixo, você tem o consumo de energia essencialmente, o que nós chamamos de pegada ecológica. E para que o planeta seja sustentável, não se pode ultrapassar o limite vertical que pode ver. Não deveríamos estar à direita desta linha. Então, para estar numa situação de desenvolvimento sustentável, deveríamos estar naquele quadradinho em cima à esquerda, onde está escrito desenvolvimento sustentável. O que é que vemos aí? Nenhum país está lá presente. Até mais grave do que isso. Nenhum país está lá presente e até dá a impressão que todos os países que conseguiram alcançar e ultrapassar o limiar de desenvolvimento elevado, 0,8 em IDH, fizeram isso seguindo o mesmo caminho, adotando um modo de consumo, um modo de desenvolvimento que não é sustentável. Este caminho, vocês podem vê-lo na seta, quero dizer o quê? Quero dizer que há um grande desafio, sobretudo para os países que estão no meio, de se redirigir, porque é eles que estão mais próximos, finalmente, desta pequena zona, e dirigir-se para um novo modelo de desenvolvimento. E é preciso que façam isso rapidinho, porque quanto mais avançam, mais isso será difícil. E, finalmente, para os países ditos mais desenvolvidos, que é provavelmente mais difícil alcançar esses objetivos. Isso quer dizer, praticamente, inverter o caminho atual. Também é difícil para os países que ainda não começaram este processo no arranque. Então, os países que estão em baixo, isso quer dizer que eles têm que inventar, ou melhor, têm que lançar-se e inventar um novo modelo de desenvolvimento. Quando eu digo caminho, eu até deveria dizer uma autostrada, porque os países que estão no meio deste gráfico vão a uma velocidade incrível, estão lançados a toda a velocidade. Hoje, são 20 mil bilhões de dólares que são poupados, e estão investidos no planeta todos os anos. E com esta autostrada, vamos contra a parede. Não há saídas de emergência. E, dado que não há saída de emergência, este caminho para um outro futuro, ou aquele que vimos naquela zona para os objetivos de desenvolvimento sustentável, necessita de uma grande mudança desta autostrada. Quanto é que isso vai custar? Não se sabe. Certamente, não será milhares de bilhões como o investimento atual, mas é necessário uma mudança, uma vontade política, uma mudança, inventar novos modelos, quer para os países desenvolvidos, quer para os países pobres. Então, todos os países comprometem-se. Comprometem-se todos, mas os países do Norte têm mais trabalho. E porquê? Porque todos se comprometem, efetivamente, a alcançar os ODS no seu próprio solo, pobreza, educação, saúde e desigualdades. Saúde e desigualdades comprometem-se a produzir, a participar na produção dos bens públicos mundiais, clima, ar puro, saúde dos oceanos. Mas os países do Norte, dito desenvolvido, também comprometem-se a ajudar os países do Sul a alcançar os ODS no seu próprio solo e produzir bens públicos mundiais, nomeadamente os países mais pobres. Este compromisso faz parte até de um ODS especial, que é o número 17, o ODS sobre as parcerias que fala das regras de comércio internacional, indispensáveis para ajudar os países do Sul. Fala da partilha da tecnologia e fala de acesso também à finança, do desenvolvimento das várias formas de finança. E uma dessas formas de financiamento é a ajuda internacional. Os ODS, nesse ponto de vista, também proporcionam um novo âmbito para a ajuda internacional. Quando eu digo também, é nos dois sentidos. É um âmbito para todos os países, mas também para a ajuda internacional. e porque as OMD também eram um quadro para a ajuda internacional, e os ODS também são. De uma certa forma, os ODS explicitam o D da expressão APD, a ajuda pública ao desenvolvimento. Poderíamos dizer sim, ajuda pública ao desenvolvimento, sabemos o que é, mas que desenvolvimento? E a resposta é o desenvolvimento escrito pelos 17 objetivos e os 169 algos dos ODS. Houve em 2015 um acordo internacional com todos os países do mundo sobre o sentido da palavra desenvolvimento e acredito que é um resultado bastante sensacional. Nunca tínhamos tido isso antes. Então, cada objetivo normalmente estabelece o seu roteiro para os seus ODS. É um objetivo, mas permanece a definir o caminho. Então, estabelecer a trajetória para os ODS, incluindo a trajetória clima, no âmbito de um outro acordo do ano 2015, o de Paris, a quando da COP21. E, então, o papel das agências internacionais de ajuda, a ajuda internacional é de apoiar os países em desenvolvimento para estabelecer essa trajetória e depois realizá-lo ao nível nacional. Então, o que é que podemos guardar disso? É que todos os países comprometem-se aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Não é a mesma trajetória que é guardada de uns e de outros, mas todos se comprometem. Por exemplo, a França, atualmente, com o Comissariado-Geral para o Desenvolvimento Sustentável, estabelece um roteiro francês para os ODS. Para um país como a França, há uma dupla responsabilidade. Para todos os países dito do Norte, é alcançar os ODS no seu processo solo, participar aos bens públicos mundiais, mas também ajudar os países do Sul com políticas favoráveis e com a ajuda internacional. E, dado que se fala de ajuda internacional, no final, temos que lembrar que dispõe de um âmbito renovado, apoiar as trajetórias dos países em desenvolvimento e lembre que os ODS repetem o compromisso histórico de consagrar 0,7% do seu rendimento nacional à ajuda internacional para os países em desenvolvimento. A l'aide internacional para os países em desenvolvimento. A l'aide internacional para os países em desenvolvimento com as trajetórias dos países em desenvolvimento.